Gente, vamos falar dela com mais pormenor e do que é que sentiu nessa altura. Sabe-se que Sousa Sintra quis que voltasse atrás, ou seja, fez tudo, o atual presidente do Sporting, enfim, transitoriamente, ou podia ter feito mais, ou porquê que não voltou atrás? Não podia? Podia. Podia. Para além disso, eu quero aqui o facto de, vocês conhecem-me, não vou-me esconder de nenhuma pergunta, isto não, para o meu amigo Zé Peseiro, não é de prestígio nenhum, muitas das vezes nós treinadores, várias situações na escolha, isso não tem desprestígio nenhum para o Zé, ele é um grande treinador e vai fazer de certeza uma brilhante época no Sporting, mas é verdade que tentou tudo para eu regressar a Portugal, inclusive tentou falar com a embaixada portuguesa, porque eu não tinha o meu passaporte para poder regressar, mas para mim há coisas que são mais importantes, que é a palavra, eu dei a minha palavra ao presidente atual do Alilal, que é o Sami, e a vontade que ele me teve de contratar, eu nunca o podia, nunca podia o, entre aspas, o atraiçoar, sabendo se calhar que o meu coração era voltar, mas não, o meu caráter e a minha dignidade foi mais forte, e pedi desculpa ao presidente do Sporting pela força. Presidente, ele não é presidente, faz parte, penso eu, da nova administração, o presidente Sintras, é assim que eu posso qualificar, todos os dias tentou-me mover, mas eu ainda sou do tempo que a palavra é mais importante que assinares, o teu caráter e a tua dignidade para mim vão continuar até ao fim da minha vida.